Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution 2 e estamos no Battle Royale! Bem-vindos então à Batalha dos Dinossauros. Já vou avisar aqui que não são todos os dinossauros que irão participar. Vocês podem ver até aqui, eu vou pegar no... aqui, incubador. Vocês podem ver que a gente tem pelo menos metade dos dinossauros. Teremos a presença aqui de Espinossauro, Tiranossauro Rex, Carnotauro, Stegossauro, Herreira, Proceratossauro, Sucumimos, Metracatossauro e entre outros dinossauros. E uma outra novidade é que eles irão sair em grupinhos. Olha só que interessante, por exemplo aqui o Albertossauro temos 2, Alossauros temos 3, Brachiosauros temos 2, Carnotauros temos 3. Então vai ser um Battle Royale loucão em grupinho. E junto a isso nós temos também os Passeios Jurássicos. Então em meio ao caos generalizado a gente irá passear com o nosso veículo aqui. Claro que infelizmente a gente também não irá conseguir visualizar todas as batalhas porque vai ser um caos generalizado, como eu já falei. Mas a gente vai tentar pegar as mais interessantes pelo menos. Então sem mais enrolação, vamos começar aqui e bora pra batalha. Vamos começar soltando todos os Albertossauros, Alossauros, Brachiosauros em sequência. E aí a gente vai indo libertando todos, beleza? Vambora então. Começou aqui. Vamos lá, vamos soltar galera, vamos soltar todos aí ó. E pronto, todos os Dinossauros estão saindo agora. Temos aqui Diplodoco, temos aqui ó, Chasmosauros saindo. Temos alguns Anquilosauros, já temos alguns Amargossauros também. Brachiosauro aqui. Já tá começando a rolar a loucura. Ó os Alossauros correndo loucões. Vamos dar uma bisoiada aqui por cima. Caraca, olha só. Já tá começando aqui. Já tá começando a loucura. Já temos alguns Alossauros correndo. Caraca, quase... Nossa, já atropelaram ali o passeio. E já tá rolando mordida aqui ó. Eita, nossa. Já tá empurrando um ao outro aqui, Alossauro versus Alberto Alossauro. Nós já estão se mordendo. Já ficou com pouca vida e já saiu correndo. Já ficou com medo. Enquanto isso tem um C6 saindo agora. E aqui o pessoal correndo. Os Dinossauros estão na velocidade. Muito bom, pessoal. Muito bom. Aqui tá a união dos herbívoros. Lembrando que aqui os herbívoros também provocam briga. Olha só a loucura, véi. Olha só a loucura. Olha o Espinossauro passando ali. Temos o Albertinho aqui que tava lutando, né. Caraca, quantidade de Dino aqui, véi. Alguns Herreiras. Velociraptores correndo ali. Aqui temos Driossauros. Tem Carnotauro já olhando um pro outro aqui ó. Vai ter batalha. Ih, rapá. Começaram a se empurrar. Lá no fundo temos o Seratossauro brigando. Começaram a se estranhar aqui da mesma equipe. Eu acho que eles não se entenderam muito bem. E olha só aqui. Caraca, é muito Dino, véi. Olha a correria da galera. Eita. Deixa eu ver se eu consigo visualizar alguma batalha aqui rolando já. Vamos lá. Temos ali um grupinho da Galimimus. Ah, lembrando também, galera, que a gente tem dois Tiranossauros e dois Espinossauros aqui. Pra deixar aparelho, né, claro. Já temos aqui alguns Velociraptores observando. Eles estão vendo aqui o que vão atacar. Vamos dar uma olhadinha meio que por cima aqui. Vamos ver. Ali, ó. Já teve um ataque. Um Espinossauro foi eliminado. Infelizmente a gente não conseguiu visualizar. Mas, claro, a gente vai conseguir pegar pelo menos alguma batalha desse Heratopsid aqui, ó. Eita, nossa! O louco, véi! Velociraptor subiu em cima do Parasauro e voou 300 metros pra cima. Opa, eu acho que eu tô vendo mais uma batalha. Caiu. Ali, ó. Caiu o Parasauro. E aqui o Alossauro lutou contra o outro Alossauro. Não sei porquê. Vamos vendo aqui. Mais alguns ali eliminados. Ali, ó. Caraca, tô subindo. Nossa, olha o Diplodoco já era. Diplodoco aqui tomando ataque. Ó, caindo já. Vai cair, galera. Vai cair, já era. Tomou ali, ó. 33. Raptores ainda estão em grupo agora atacando o coitado do Sauropode. Já era. Caiu. Sauropode derrotado. Temos aqui também, pelo que eu tô vendo, um Megalossauro caído já. Opa. Tem mais batalha aqui, ó. Saltou em cima. Caraca! Olha os Deininho. Derrotaram o Sukumimo. Aqui também mais uma batalha ali rolando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver. Olha, tá correndo aqui, ó. Opa, parece que estão caçando aqui o Nassu do Ceratops, que fugiu. Conseguiu escapar. Aqui nós temos um Espinossauro. Mais um Espinossauro que acabou de derrotar aqui o... O Megalossauro. Ah, foi ele que derrotou. Ah. E olha só, temos umas caçadas aqui, Tiranossauro também. Loucaço indo atrás. Fizeram ali os Galimimus correr pro outro lado. Vamos dar uma olhada meio por cima aqui. Vamos ver. Aqui já foi uma galera. Deixa aí. Apostem quais que serão os vencedores. Quem será que irá sobreviver? Não sei, galera. Então comente aí. Nessa batalha louca. Nós temos mais um... Opa, peraí. Ah. Aqui era Baryonix versus Metracontossauro. Eu achei que era dois Bary lutando de longe. Parecia pelo menos. Vamos dar uma olhadinha aqui por cima. Vamos ver. Tá. Por enquanto tá tranquilo aqui. A gente já viu ali um Tiranossauro devorando ali um... Opa, 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 opa. Olha só. Mais uma vez os Velociraptores estão lutando aqui contra um Diplodoco. Enquanto isso a gente vai ter uma batalha aqui de... Nossa, Espinossauro. Espinossauro não gostou do outro, velho. Já botou pra correr. Aqui ainda tão atacando, coitado. Vai cair já. É, não tem o que fazer. Caiu, galera. Caiu aqui. Mais um Saurópode eliminado. E já era. Aqui nós temos o Tiranossauro. Ih, rapaz, Tiranossauro não tá gostando do passeio aqui. Parece que a gente vai ter uma batalha aqui, ó. Seratossauro versus Nasuto. E olha ali, ó. Um dos... Um dos Deinônico tá pulando no para. E o para caiu. Nossa, tá atacando o Brachiosauro aqui, ó. Epa. Olha os Velociraptores tão eliminando os Saurópodes. Que isso. Caiu ali o Brachiosauro já também. Aqui uma briga entre Triceratops. Nossa, os caras tão se atacando, velho. Que isso. Vamos ver se a gente enxerga mais alguma outra batalha aqui, ó. Vamos ver. Espinossauro ali. Tiranossauro tá só visualizando a batalha dos Triceratops. Nossa, ele vai cair, ó. Tão brabo, velho. Tão brabo. Tão se cutucando aqui. Chifre, chifre. Onde é que tá o outro Tiranossauro? Ah, tá dormindo aqui, ó. Bem feliz, ó. Mó batalha rolando e o cara ali. Mó paz. Aqui, mais uma vez, os Velociraptores tão eliminando um Saurópode. Isso aqui a gente já viu. Então vamos pesquisar outras batalhas acontecendo aqui ao redor da arena. Vamos ver. Aqui pra cá nada ainda. Tá, agora já tá ficando mais tranquilo, né? Porque já tá diminuindo a população dos dinossauros presentes aqui no campo de batalha. Vamos ver várias... Eu acho que todos os Saurópodes foram eliminados já. Só sobrou alguns ali. Vamos ver. Carnotauro aqui passeando perto. Tá observando ali. Tem mais alguma batalha aqui, ó. Parece que um Carnotauro foi eliminado por um... Ah, não. Foi um Alberto. O Alberto eliminou aqui um Carno. Ó o grupinho aqui, ó. Ó o grupinho. Tão atacando. Ih, rapaz. Já temos aqui... Ih, vamos perder o Espino. Nossa, eliminado. O Ceratossauro chegou, deu umas mordidas no Espinossauro e o Espinossauro caiu. Já perdemos o Espinossauro. E morreu. Ih, a gente vai ter uma luta aqui, ó. Que na real nem teve. Ele só pegou e mordeu. É que o Triceratops, pelo visto, já tava bem machucado. E aí não... Não rolou a luta. Opa. Parece que temos aqui o Alossauro tentando pegar um... Um Saurópode. Aqui o nosso passeio fugindo ali do Carnotauro. Tá, vamos ver. Mais por aqui. Ó. Aqui teve uma eliminação. Não. Onde é que estão os Alossiaptores? Será que eles foram eliminados? Porque eles estavam eliminando tudo que vinha pela frente? Ou eles estão pra cá? Caraca. Eu acho que os Saptores... Caraca, os Saptores pereceram, velho. Pô, a pata... O Apatossauro eliminou os... Car... O Apatossauro eliminou os Saptores, velho. Olha ali, olha ali. Olha ali. Mordida na perna. Mordida na perna. Vai cair. Acho que ele vai tentar mais uma vez. Tá com 41%. E aí, Carnotauro? Vai atacar de novo? Vai atacar de novo. Mordeu na perna. Puxou o Apatossauro... Coitado do Apatossauro. Não tem um minuto de sossego. Lutou contra os Velociraptores. Eliminou. E agora contra o Carnotauro. E aí ele vai pegar. Com certeza aqui, ó. Chegou até o outro agora. E o outro chegou pra ajudar. Ih, é dois contra um agora. Que covardia. O Apatossauro tava tranquilo. E vocês fazem isso? Não creio. Chegou até mais um ali. O Metracantossauro. Ó, a gente tá tendo uma batalha aqui. Alberto versus Triceratops. Já acabou. Vamos ver. O que a gente tem aqui? Ó. Mais um Alberto. Só que dessa vez contra um Sinoceratops. Vamos ver. Ó, tá observando ali. Tentou acertar. Errou. É. O Sinoceratops tentou dar uma... Ih, faleceu. Ou não? Nossa, ele tá muito machucado. Correu. Isso, corre-se no Ceratops. Salve a sua vida. Aqui temos um Albertossauro indo atrás de um Parasauro. E o Parasauro correndo a toda velocidade. Dando olé no Alberto. Olha isso. Olha a perseguição. Olha a perseguição. Ó, pegou. Já era. Deitou ali. Caído. O cara ficou meia hora correndo atrás do Para. Era um pega-pega da fome. Fome não, né? Porque tá cheio de carcaça. Ele poderia comer aqui qualquer uma. Os dois Rex estão vivos ainda. Mas a gente tem um Espino ainda, né? Que são os favoritos do pessoal. Velociraptores. Que a gente achou que ia demorar um pouquinho pra eles falecerem, mas não. O Apatossauro deu cabo deles. Vamos dar uma olhadinha aqui por cima como é que tá. Ó. Tem muito dinossauro já caído e pouco dinossauro vivo. Agora já estamos chegando no final praticamente. Praticamente, né? Praticamente. Já podemos até dar o nosso passeio agora. Vamos dar um passeio, galera? Vamos dar um passeio, então. Vamos dar uma dirigida aqui no meio do caos. Acelerando aqui. Caraca, porque não há Ferrari? Tem que ser um caminhão. Já estamos dando um passeio aqui. Olá, Alossauro. Só tô passeando. Fica tranquilo. Passando aqui no meio. Ah, caraca. Tomei uma rabada. Tomei uma rabada aqui. E o outro deitou no meio do caminho, velho. Sai da frente aí, ô Sucumimo. Deixa a gente passar. Valeu. Aí, vamos lá. Eu acho que... Nossa, ele deu um encontrão ali no... Bem que eu ouviu, né? Um som de... De cabeçada. Aí, ó os Rex aqui. Tá aqui junto com o Cerato. Parece que fizeram amizade. Temos alguns Ceratopsidus aqui no meio do caminho. Opa. Olha só, galera. Olha que demais. Eu não quero chegar muito perto também. Calma aí, Rex. Só tô manobrando aqui. Vamos acelerar um pouquinho. Vamos ver. Tá. Tem aqui um Aquilossauro que tá deitado. Temos ainda... Ó, dois Dilophosaurus aqui. Vou começar a brigar. Vamos ver qual é. Ih, ó. Olha só. Você mordeira. Desviou. Briga de Sucumimo. E lá no fundo tá tendo outra batalha. Ó, Sucumimo se bateram. Mais uma vez e o outro saiu correndo agora. Tem bastante Sucumimo agora que eu percebi, né? Tem três. Tá a cara notária ali. Ô, começaram a atacar aqui o Sucumimo. Nossa! Nossa, véi! Nossa, véi! E tá vivo ainda! Caraca, tá vivo ainda, véi! E ele eliminou os dois. Mas o cara jogou... O cara jogou... O cara jogou o Deinônico no veículo. Vocês presenciaram isso? Isso foi irado, velho. Isso foi irado. Me lembrou muito do Tiranossauro Rex. No primeiro filme. Do Jurassic Park. Quando jogou aquele Velociraptor na vitrine. Muito igual, cara. Muito igual. Nossa Senhora! Olha aqui o que eu tô vendo. Olha! Já deu uma mordida. Desviou. E caiu. Sucumimos eliminado. Nem teve chance de reação. Aqui nós temos ainda um Tiranossauro vivo. É, pelo que parece a gente já tá chegando no final aqui agora. Vocês fizeram a aposta de vocês aí? Comentaram? Será que os herbívoros vão vencer? Porque se tiver herbívoro, né? Eles vão voltar entre si. Acredito eu. Só da mesma espécie. Então a gente já pode consagrar aqui a vitória deles. Caso acontecer, né? Mas tem muito carnívoro ainda. Muito carnívoro. Tiranossauro ali. Dando em... Coitado do veículo. O cara aqui deve estar desesperado com o Seratossauro do lado. Eita! Eita! Coitado do carinha ali. Opa! Ficou bolado, velho. Ficou bolado. E aqui a gente tem Alberto versus Zalo. Um já mordeu o outro. 100% ainda. E esse aqui tá com 67. Beleza? 67 aqui. 71. Ó, só diminuíram um pouco a vida. Não quiseram ir até o final. E aqui a gente tá tendo batalha de Baryonyx versus Alossauro. Que já ali... Já deu uma investida. Também deu uma investida. 63. E 85. Ó, o Bary tá se dando a melhor por enquanto. Vamos continuar observando. Ó. 85 ainda? Não. 70 agora. 30 e... Ih, já era. Correu. Foi embora. Tirantossauro já tá indo ali pra cima do Cerato. Olha só. Pegou. E já caiu o Ceratossauro. Não teve nem reação. Tirantossauro aí. Eliminando mais um agora nessa reta final. Alguns Ceratossauro ainda estão vivos. Temos aqui... Alguns sucumimos. Temos Bary, Cerato. Já podemos até mandar nossa equipe retirar algumas carcaças aqui. Vamos lá então. A gente tem um compo sanguinato aqui, ó. Vivaço ainda. E aqui nós temos uma batalha de Bary versus sucumimos. Olha só. Olha só. 75. E 80. Que batalha interessante, né? De dois pescadores. Tivemos de tudo aqui, com certeza. E o Bary venceu ainda. 61 e 51. E a gente tem um compinho aqui, ó. Bem de boa. Corre, compinho. Caraca. Rex versus Anquilossauro. Vamos ver. Vai ter rabada aqui. E Ceratossauro versus Anki que apareceu. E Alossauro versus sucumimos. Várias batalhas interessantes, mas infelizmente a gente não pode pegar todas elas. E já correu pra lá. Vamos ver a batalha aqui. Já acabou. Já, já acabou. Alossauro caiu. Sucumimos aí. Sucumimos tá como favorito, pelo que eu tô vendo. E aqui o Ceratossauro eliminou o Anki também. Ah, se bem que aqui não, né? Aqui o Alossauro tá vivo. Aqui o Rex fugiu. Caraca, velho. Mais dinossauros eliminados. Temos ainda um Espinossauro dormindo aqui, que sobreviveu. E aqui uma batalha de Herreira. Versus, olha só, versus Dilo. E o Herreira já deu o pulo ali. Vamos observar mais de perto aqui, ó. Tá muito machucado já o Herreira. E já era eliminado. Herreira eliminado pelo Dilophossauro. Ele tá indo atrás aqui, ó. Vai pegar o compinho. Não, compinho! Não! Nossa! Já era o compinho. Foi devorado. Mais um compinho aí eliminado. Temos o outro que tá aqui. Ó, temos um próximo Heratossauro vivo. Caraca, eu achei que já tinham sido extintos. Mas tá vivasso aqui. Vamos ver, ó. Tem poucos agora. Temos briga. Espinossauro. Espinossauro só olhou pro Barry e o Barry faleceu, né? Opa! Rex. Rex versus Barry aqui. Deu ali a mordida. Deixou com 87. Mordeu ali na cabeça. 75. Mais uma mordida. 87. Vai cair agora. Rex vai eliminar. A menos que o Barry saia correndo. É o que pode acontecer. É, aconteceu. Saiu ali vazado. Saiu tranquilo lá. Agora correu. Pronto. Quase que a gente perdeu mais um Barry. E aqui temos mais uma batalha. Ó o Sexy entrando na luta. 63. Uma mordida ali. 100%. 88. Caraca, que mordida que ele tomou. 25. É, eu falei que foi uma mordida pesada. É agora. 26 e 76. É, não teve uma sequência até a eliminação. E aqui a gente tá tendo mais uma batalha. Carnotauro. Versus sucumivo. E já saiu correndo também. É, agora os dinossauros estão se cuidando mais, né? Opa! Espinossauro. Versus anquilosauro. Já deu ali a rabada. Deixou com 87. E agora temos 64. Ó, tá indo de ré pro... Espinolocasso, véi. Temos uma batalha lá ao fundo aqui. Tirar o anossauro versus Alberto. Eliminou. Tirar o anossauro caiu. Caiu. Um dos tiranossauros foi eliminado. Tem ainda outro? Tem. Agora só tem um espino e um rex. Ih! E como acontece no Battle Royale, a cerca aqui vai se fechando. Vai diminuindo aqui o espaçamento. Tendo menos espaço para os dinossauros fugirem. E agora a gente tem mais uma batalha aqui. Que já acabou. Espinossauro eliminado. Caraca, tá rolando agora a finalização, galera. Tá finalizando agora. Vamos já puxar aqui. Ceratossauro já era. Ceratossauros foram erradicados. Ó, mais uma batalha ao qual o T-Rex venceu aqui. Derrubou o sucumimos que agora os sucumimos entraram em extinção. Sucumimos que também eram um dos favoritos. Já estavam pelo menos chegando ali ao final, né? Aqui nós temos o Espinossauro, ainda vivo. Carnotauro, Tiranossauro. Opa! Uma batalha aqui. Baryonyx também extinto. Temos dois Albertos. E agora tá ficando acirrada a coisa. Agora tá ficando apertado. Temos um compinho ainda que tá... Quer dizer, agora já era. Compinho eliminado. Infelizmente, o Praceratossauro aqui devorou ele. Temos ainda o herbívoro. Temos... Aqui... Ó, batalha, batalha. Mais uma batalha aqui. Mordeu. Carnotauro ficou com 74. Beleza. Tomara que o Espinossauro não chegue... Ah, 88. Tá com 100%. É, quase me enrolei aqui pra falar, mas... Fiquei preocupado com o Espinossauro. 48. E 81. Ali, beleza. Deu-lhe uma mordida. 62. E botou pra correr o Carnotauro. Eu só não queria que o Espinossauro fosse eliminado antes de ter pelo menos uma batalha, né? Contra o Tiranossauro. O Rex aqui tá com 88%. 89. 88. 87 agora. Ih, tá diminuindo. Vamos ver o Espinossauro aqui. Tá com 79. Carnotauro aqui. Os dois ainda estão vivos. O Dilinho tá desse lado aqui. Ó, vai rolar a batalha aqui, ó. Correu. Opa. Pró-Seratossauro versus Dilo. Quem será o vencedor dessa lutinha? Deu ali o golpe. Caraca. Eliminado. Simples assim. Rápido e simples. Minha nossa. Fiquei surpreso. Temos agora seis competidores restantes. Lembrando que o nosso Alberto Ossauro aqui já está falecendo. Tá com 28%. Enquanto isso, o nosso Espinossauro está recuperando aqui com 86. E olha só. Parece que um dos Albertos aqui tá defendendo o seu companheiro contra o Tiranossauro Rex que vem frenético a toda velocidade. E está sedento de fome. 100% contra 100%. Vamos ver. Ó, correu pra lá. Um encarou o outro. É, vai rolar aqui mesmo, galera. Vai rolar aqui mesmo. Já se morderam. 70%. 100%. O Rex tem uma mordida muito potente. E vai tirar bastante vida. Vamos ver. É, 83. Não tirou tanto. Vamos ver. 42. Caraca. Esse Albertinho aí está apolado. Mordeu. Deixou com 66. Que isso? Caraca, o Alberto... Ô, Alberto de ferro? Alberto de ferro, velho. Caraca. Está muito ferido agora. 40%. O Rex está observando o Alberto. O Alberto vem a toda velocidade, mas... Infelizmente o Rex não vai conseguir vencer. É, caiu, galera. Já era aí. Perdemos o Rex. Perdemos o Rex. E lá está tendo uma batalha agora de Espino versus Carnotauro. Eu acho que o Espino vai cair também. 29. Contra 100%. Caiu. Não. Deu uma mordida. Deixou com 86. Correu para lá. Eita, o Rex está observando o Alberto. O Alberto vem a toda velocidade, mas... Infelizmente o Rex não vai conseguir vencer. É, caiu, galera. Já era aí. Perdemos o Rex. Triste fim. E lá está tendo uma batalha agora de Espino versus Carnotauro. Eu acho que o Espino vai cair também. 29 contra 100%. Caiu. Não. Deu uma mordida. Deixou com 86. Correu para lá. Eita, nossa. É agora, galera. Caiu. Faleceu aqui. O Espino também foi derrotado. Vou até levar... Caraca. Sobrou o Alberto e um Carno. E um Praceratossauro. Quem diria, né? Momentos finais agora. E olha o Praceratossauro confrontando ali o Carnotauro. Já deu uns gritinhos para ele. Enquanto isso, nós temos o Alberto aqui que está se aproximando também. Momentos finais agora do Battle Royale, ao qual sobrou apenas três dinossauros. Alberto, Carno e Praceratossauro. Eu acho o Praceratossauro um dinossauro bem bacana, galera. Eu gosto dele. Pequenininho ali. Corajoso. E o Albertinho ali, ó. Caraca, fugiu. Coitado. Vai deixar para esses dois a batalha. 100% versus 100%. Carnotauro versus Alberto. Quem será o vencedor desta batalha sinistra? Rumo ao título. Mordeu ali. Deixou com. 62%. 62%. É, 62%. Deu ali uma mordida. Deixou com 88%. Mais ali umas mordidas. 23%. E 77%. E eu acho que o Alberto ganha. Muito provável que o Alberto ganhe. E ele só vai dar uma mordida aqui no Praceratossauro e já era. Então não tem muito o que fazer. Eita, nossa. O Alberto aqui está encarando o Praceratossauro. O Praceratossauro é nervoso. Um olhou para o outro e ficou por isso. E o Carnotauro está perdendo vida. Está com 14%. E é isso, galera. Acabou. Porque o Carnotauro vai falecer aqui. Já está com pouca vida. O Praceratossauro não vai lutar com o Alberto. O Alberto só passaria e morderia o Praceratossauro. E eu acho que é isso, né, galera? Já está com 12%. Estava com 14%. Mas bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse Battle Royale. Quem aí votou no Alberto Saurro, comente. Quem achou que o Spino e o Rex chegariam no final. Ou pelo menos teriam um embate ou alguma outra coisa do tipo. Os Velociatores que também faleceram. Até o Saurópodes que se defenderam. Tivemos muitas cenas iradas como aquele do carro, né? Do Dano sendo jogado. Muito épico. E eu espero que vocês realmente tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu likezão. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Aliás, quem merece o primeiro lugar? O Praceratossauro ou o Alberto? Comente aí. Valeu. E esperem as próximas batalhas iradas. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí